Hoje no nosso decore nós vamos falar sobre os tons escuros para a mesa de jantar. É isso mesmo, a paleta de cor na hora de ambientar, ela varia muito. E os tons escuros também ficam extremamente sofisticados. Na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Querida, nós estamos aqui numa mesa lindíssima. E na hora de escolher, de fazer a paleta de cor da ambientação, tem aqueles que tendem para o claro, mas os escuros também são extremamente sofisticados. Lelinha, os tons de preto, cinza, chumbo, eles são extremamente elegantes, né? Eles têm uma certa autoridade, eles impõem respeito no ambiente mesmo. Além de trazer um toque de modernidade também. Então, essa mesa de jantar, a gente optou em colocá-la na laca chumbo. É uma laca metalizada, tem um brilho bem sutil, com o vidro colado chumbo também, Lelinha. Aí a gente quebra um pouco desse peso visual escuro com os cantos arredondados e com as bases, gente. Porque as bases também são curvilíneas. E olha que bacana. Nas bases, elas são desiguais. E uma delas, a gente optou em pintar numa cor cinza um pouco mais claro. Então, aqui nessa mesma peça, a gente mesclou tanto o chumbo quanto o cinza claro. E é uma sala de jantar. É uma mesa que é extremamente impodente, firme e estável. Olha isso aqui, Lelinha. Não mexe, né? Nossa, é verdade. Você sabe que isso é uma coisa importante? Porque a mesa, principalmente de jantar, aquele lugar onde você vai comer, aquela mesa que balança, impossível. Gente, é um chumbo. É chumbo de cor e chumbo de estabilidade, né? Impressionante. Uma outra característica que eu amei nessa mesa é essa questão de ter os cantos livres. Não tem os pés nas laterais, né? Quer dizer, você coloca uma ou duas, enfim, quantas pessoas você quiser na cabeceira. É, consegue encaixar melhor, né? E não só essa daqui, como essa outra que ela é quadrada na laca preta, também a base é central. Então, quando a base é central, deixa os cantos livres para você encaixar as cadeiras, né? E essa quadrada, Lelinha, ela não está na laca chumbo, ela está na laca preta. E o preto, assim como na moda, nunca sai de moda também. É super elegante. Aqui a gente resolveu mesclar a laca preta com o vidro preto e a madeira. Então, internamente, aqui na base, a gente colocou a madeira, que dá um pouco também a quebrada desse peso visual da laca preta, Lelinha. São duas alternativas, né? Duas opções para você que busca mais modernidade, autoridade visual e sofisticação para o seu ambiente. Então, vou fazer o convite para vocês, se quiserem vir conferir essas duas maravilhas de perto aqui na loja e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E se inscreveram no Instagram.